Fala, família retada, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui novamente, novamente para falar sobre o quê? Anulações, pois é, você está vendo essa metalinguagem, Alan, você está saindo aqui, você está saindo com o A, que é isso? Sim, se você não acompanhou o Bafafá, já tivemos um vídeo comentando três, na verdade, quatro questões, uma que foi anulada, já pelo AB, e outras três muito fortes, anulações muito fortes, estão comentadas naquele vídeo lá, o vídeo anterior, então se você não assistiu, assiste primeiro aquele, depois volta para esse aqui. Hoje vamos falar de mais três questões igualmente fortes, uma nem tanto, mas outras duas eu acho, sim, possível a gente discutir a anulação, tá certo? Então se você já se inscreveu no canal, continue conosco, se você não se inscreveu, perceba, toda semana a gente vai lançar um vídeo sobre preparação para o AB, que vai te ajudar. Na próxima semana, nós vamos lançar um vídeo sobre como começar a estudar para a primeira fase ou para a segunda fase. Vamos fazer um vídeo massa sobre isso, como você vai elaborar seu cronograma de estudos, tudo isso que muitas pessoas vendem caro, vai estar aqui de graça em nosso canal, tá certo? Então se inscreva aí para não perder, no lugar de gastar dinheiro, você só vai apertar o botão de inscrição e vai aprender a fazer isso. Então, pessoal, para começar, gostaria de mandar um abraço para a Ana Maria, que naquele vídeo lá nos alertou de uma questão de condicional que vamos comentar hoje. Ela falou lá, a questão tal, tal, tal de condicional é possível de anulação também. A gente analisou e a gente concordou com ela. Então, vou fazer um pacto com você, Ana Maria. Se essa questão for anulada, você vai receber uma caneca dessa com seu nome. Aqui tem o meu nome, né? Nossos alunos recebem essas canecas com o passar do tempo e você vai receber a sua. Então, se você está assistindo aqui, espero que sim. Já comenta aí, gostei. Aperta a mãozinha aqui para fechar o pacto, né? Então, mãos apertadas. Vamos lá comentar as questões de hoje. A primeira questão, uma questão muito interessante. Pessoal, essa questão não pode passar despercebida pela FGV. É a questão 59... Estou refazendo oito. 59 da prova branca. Questão de direito penal. É a questão que começa com após ter sido exonerado o cargo em comissão, Lúcio. Então, pessoal, essa questão tem múltiplos erros e tem um erro muito grave. Um erro contrário à lei, por isso ela não pode não ser anulada, entendeu? Ela tem que ser anulada. Essa questão aqui é muito forte, pessoal. Presta atenção no seguinte. Alan, qual é o erro? A questão traz aqui como gabarita a letra B, que fala o seguinte, ó. O afastamento na pronúncia da forma consumada do crime, bem como o afastamento da embriaguez. A letra B, ela está totalmente equivocada, certo? E eu vou explicar por quê. A questão debate o artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, aquela relação de causa superviviente e tal. E aí ele vai falar que o cara faleceu unicamente em razão do envenenamento e não das ações de Lúcio. E pergunta, isso pode excluir a responsabilidade penal de Lúcio e aí ele ser, por exemplo, afastar a consumação do crime, como diz a alternativa correta? Existem umas teorias que sim, mas o STJ tem adotado que não. Então, que é um desdobramento natural, normal da conduta de Lúcio e por ele ter causado uma grave lesão que levou o cara a ir para o hospital e essa vítima, por ter ido ao hospital, foi envenenada pelo médico, então Lúcio responderia pelo crime sim. Porém, isso para mim não é o principal ponto de anulação. Por que, Alain? Porque como a gente fala aqui na sala de aula, nas nossas aulas, que prestem atenção no enunciado, no comando da questão, o comando da questão fala o quê? Sobre o ponto de vista da defesa, a defesa deve pretear o quê? Então, apesar de ser uma corrente minoritária, a defesa vai pretear sim o afastamento da consumação. É possível cair essa questão assim? Sim, é. Porém, ela seria contrária de tal que fala que vai cobrar o entendimento majoritário do STJ e STF, certo? Então, isso aí, por si só, já levaria à anulação. Mas o principal ponto dessa questão não é isso, é a seguinte parte da alternativa B, a parte posterior, que fala do afastamento da agravante da embriaguez. Isso é um erro do Código de Processo Penal. Essa questão está errada com base nos artigos 413 e 492 do CPP. Por quê? Afastamento da agravante não pode ser feito em decisão de pronúncia. Ela é feita após os debates. Então, na decisão de pronúncia, o artigo 413 vai falar que vai se analisar a circunstância qualificadora e causa de aumento. Agravante e atenuante é após esse momento. Então, a defesa não pode pedir o afastamento disso. Essa questão está errada por causa disso. É o principal erro. Fora o erro anterior, que já traz uma possibilidade de anulação, isso aqui deixa escancarado. Então, para mim, a questão 59 é uma questão que deve ser anulada, porque está em flagrante discordância do Código de Processo Penal. A segunda questão que nós vamos debater hoje é a questão de constitucional, que a nossa colega Ana Maria falou no vídeo anterior. Questão número 14 da prova branca, que fala do direito eleitoral, do um ano de anterioridade. E aí vai trazer o artigo 16 também. Só que qual é o problema? A questão começa assim, ó. Faltando um ano e meio para as eleições, uma lei é promulgada. E aí, qual é o problema da questão? A lei é promulgada. Mas a alternativa, né? O enunciado não fala quando ela é publicada. Promulgação e publicação são dois atos distintos que produzem efeitos distintos. Para fins de artigo 16 da Constituição, a gente vai analisar um ano contado do quê? Da publicação. Ela tem que ser publicada um ano antes das eleições. Então, ela foi promulgada um ano e meio antes. Mas eu não sei se ela foi publicada. A questão não traz informação. Então, veja. Apesar de ter as alternativas, você poder presumir e marcar a alternativa correta, que faria que a questão, que a lei era constitucional, né? A alternativa A. Porém, o grande problema é, eu estou fazendo a prova. Então, se eu sou você que estava fazendo a prova, eu não tenho como presumir, eu não tenho como entender, eu não tenho como extrair o entendimento que não está denunciado, que a lei foi publicada e promulgada um ano e meio antes. A gente até fala isso nas aulas. Pessoal, não tirem informações da cabeça. Só use o que está denunciado. E se você só usou o que está denunciado, você não tem como saber. Por isso, essa questão também é passível de anulação. Acredito, né? No meu ranking, ela está um pouco abaixo da questão 59 de penal. Essa 59 de penal, ela é totalmente contrária à lei. A questão 14, ela não é contrária à lei. Ela falta informação. E aí, o que a CSTV pode fazer? Ah, não tem um erro, né? Pelas alternativas, se fosse uma questão subjetiva, ela aceitaria as respostas, tanto a de dizer que pode ser constitucional ou que pode ser inconstitucional, desde que o aluno falasse da publicação. Mas como é objetivo, o que é que eles podem dizer? Ah, de acordo com a questão objetiva, você teria três alternativas totalmente equivocadas e uma que poderia ser correta, que é o gabarito. Então, nós vamos manter. Ela já fez isso várias vezes. Se você lembrar das provas passadas, muitas questões não foram anuladas quando tinham essa falta de informação, às vezes. E por que eles fazem isso? Para não anular muitas questões. Então, na verdade, acredito eu que eles vão analisar a taxa de aprovação da prova, que foi baixa. Vamos ver. Ah, quantas questões a gente pode anular aqui para aumentar um pouquinho. E aí, vamos fazer essa análise de risco aí e pegar as questões com erros mais profundos e anular elas. Uma já foi, né? Questão plateada. E agora, vamos esperar o resto. Temos uma terceira questão para hoje. Questão que eu acho, das questões de hoje, a que tem uma menor chance de ser anulada, que é a questão 29 da prova branca, a questão do direito administrativo. Questão que fala, começa com a talfa, com a criatividade, né? Para nome, a talfa. Se você for a talfa aí, me desculpe, mas eu nunca vi ninguém chamar de a talfa. Alan, qual é o problema da questão? A alternativa está correta, porque eu não posso criar a gratificação em cima daquela gratificação que já está adicionar o tempo de serviço, certo? E aí, o que acontece? O que acontece é o seguinte. A questão tem um problema de português, certo? Ela vai falar na terceira linha, é o seguinte. Cuja remuneração era composta, aí fala as três gratificações. O que é que os professores estão alegando? É que se a remuneração era composta por essas três, é porque deixou de ser. Então, a questão é dúbia, no sentido de dizer que a nova gratificação criada substituiu essas três, e não que ela incidiu sobre essas três, certo? Se ela incidir sobre essas três, se ela deixasse... Ó, a gratificação que ele já tem são essas três, e a nova gratificação vai incidir sobre essas três, deixasse isso bem claro, a questão estaria correta, não estaria errada. Alan, ele deixou claro. Pois é, ele deixou claro no final, mas no início ele fala no sentido do pretérito. Era. Então, se era, não é mais. Como eu entendi? Eu entendi o seguinte. Essa questão, eu entendi que a remuneração dele era composta por essas três, e que depois foi essas três, mas a nova gratificação, por isso que ela ficou inconstitucional. Mas algumas pessoas estão forçando esse entendimento. Por isso que eu usei o termo forçando, porque no final denunciado, ela fala que essa nova gratificação vai incidir sobre o total da remuneração até então percebida, somatório das rúbricas 1, 2, 3. Então, ela tentou deixar claro ali, de alguma forma, porém, ficou dúbia, ficou dúbia, porque tem o pretérito no início. Então, quero anular por causa disso. Eu acho que se houver anulação, essa questão não vai estar no rol das anuladas, certo? Mas veremos. Estou trazendo aqui para que vocês saibam que se você quiser fazer o recurso, você já sabe o contexto e como fazer. Alan, você acha que vem a nova anulação já na próxima semana? Eu acho que não vai ter mais anulação de ofício, certo? Olha só. Informação importante. Portanto, nas últimas provas, as questões têm um sino anulado de ofício, né? Mas o histórico da FGV é de ter mais questões anuladas por recurso do que de ofício, certo? Eu acredito que nós não teremos mais questões anuladas de ofício. Se tivermos já um resultado maravilha, porque aí quem for abençoado por essa anulação e conseguir a aprovação vai começar a estudar na segunda fase já na próxima semana. Mas eu acredito que não tenhamos novas anulações de ofício e vamos esperar aí o prazo recursal. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por esse vídeo. Se vocês quiserem outros comentários de outras questões, já sabem o que fazer, deixem aqui. Se vocês acham que vai ser anulado ou não, também comentem aqui. Ah, eu acho que essa questão vai ser anulada. Eu acho que não vai. Eu diria que, a depender do número de aprovados, vamos ter aí, se for um número aprovado maior, vamos ter dois ou três anulações a mais. Se for um aprovado menor, vamos ter aí um ou duas anulações a mais, tá certo? Mas veremos nas cenas do próximo capítulo. Se você está com 38, 39 e você errou essas questões que eu falei hoje e errou as questões que eu falei, por exemplo, no vídeo passado, existe uma grande probabilidade de você estar na segunda fase. Então, eu sendo você, procuraria um curso que me possibilitasse entrar na segunda fase e, caso não conseguisse a aprovação para a segunda fase, utilizasse esse valor como crédito para a primeira fase, tá certo? Aqui nós fazemos isso, mas vários cursos no Brasil também fazem isso. Você vai procurar aquele que for melhor para você, ok? Um forte abraço, bons estudos e até a próxima!